Do Senhor é o poder. Toda honra, glória, louvor e adoração seja dada a teu nome. Estou feliz porque estou aqui mais uma vez. O Senhor me concedeu mais um dia de vida para que eu pudesse estar aqui, junto com os amados irmãos, para nós falarmos com Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine e permaneça no seu coração. Muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado por vocês estarem junto comigo mais uma noite, mais uma madrugada, para nós estarmos buscando a presença do Senhor e Ele há de nos dar a tua graça. Que Deus abençoe você que já está aí se conectando. Nós já temos aqui a minha esposa, já tem mais pessoas que ainda não aparece o nome. E nós vamos adorar a Deus nessa madrugada. Já está conectada a minha filha Gislaine, a minha netinha Caroline. Que Deus abençoe. Eu creio que o Senhor tem uma coisa muito especial para nós nessa noite. Minha irmã Tereza já está conectada. Eu louvo a Deus por esse momento. A minha sobrinha Marineide também já está conectada. Que maravilha, que benção. A Riele, a Lia Moreira também já está conectada. Não sei se é ela ou se é o Leandro. Mas o importante é que estão e vão ser abençoados. Eu creio que Deus tem uma benção especial para as nossas vidas nesta noite. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Eu estou aqui porque eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração é o veículo que move as mãos de Deus. Eu creio que nós só alcancemos benção se buscarmos, se pedirmos, se invocarmos, se clamarmos. O Senhor nos responde. A Bíblia diz que Ele está com o ouvido bem atento a ouvir a oração daqueles que te buscam. Daqueles que te buscam pelas madrugadas. Tem um ditado que diz assim, que de madrugada a fila é menor. Ou seja, de madrugada não tem muita gente buscando ao Senhor. Então é mais fácil nós alcançarmos. Mas isso é um ditado. A minha filha Jana e Márcia também estão conectadas conosco nesta noite. Vai receber as bênçãos de Deus. Ela pede para nós orarmos para Lourdes e para o Zezinho, para o Márcio, para a família. E nós vamos orar para Deus ter misericórdia, para Deus abençoar, para Deus dar a graça. Zezinho, bom dia. Deus vai lhe dar uma bênção especial ao seu joelho e vai ficar bom, Zezinho. Então, queridos, como sempre, eu peço para os irmãos que querem colocar um copo com água, uma peça de roupa, uma fotografia, um documento perto do celular, para nós orarmos, pedir a Deus a consagração desses objetos, pedir a Deus que unja essa água. E vou explicar mais uma vez, porque tem pessoas que talvez não saibam, mas quando eu falo para colocar a peça de roupa, a água, a fotografia e o documento, eu vou explicar. A água é para você tomar após a oração, para Deus curar qualquer tipo de problema que está na sua vida, enfermidade. A peça de roupa é para quem você quer que seja abençoado e não está aí nesse momento. A fotografia é a mesma coisa, uma pessoa que você quer representar e não está aí também. O documento é para quem está desempregado, busca por uma oportunidade ou quem está com a causa na justiça. Nós vamos pedir para Deus consagrar e Deus vai resolver então a situação. A água, eu já disse, você vai pedir, nós vamos pedir para Deus consagrar e você vai tomar após a oração. E Deus vai abençoar a sua vida. Nós estamos aqui porque nós cremos no poder da oração. Maria Eliette de Almeida, bom dia querida, Deus te abençoe, fica aí até no final da oração, é rapidinho. Estaremos profetizando a bênção sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aí conectados conosco. Eu tenho aqui na minha mão o caderno de oração e nós anotamos aqui o nome das pessoas que nos pedem oração para nós estarmos apresentando essas pessoas nas mãos de Deus. Então nessa noite eu quero orar para Du Carmo, para o Janilson, para Maria Aparecida, para o Cicinho, para a Milena, para o André, para a Águida, para a Adila, para a Ketelen, para o Fábio Júnior, para o Daniel, para a Dayana, para a Dayane, para a Leinha, para a Yane, para a Lavine, para a Johanne, para o Leandro. Eu quero orar para a Lourdes. Eu quero orar para a Helena, para a Helena, para a Helena e para o Severino e para o seu pai Adalto. Helena, confie no poder de Deus, querido. Deus vai libertar o seu filho desse maldito vírus, desse maldito vício. Eu quero orar para a Zefinha, para o Antônio, para a Yazminha, para a Diane, para o Leandro, para a Dayane, para o Janailson, para o Jessé. Eu quero orar para Lourdes Cardoso e para o Júlio e para sua filha Michelle, para o Gabriel, seu neto, para o Alex, para o Gilberto e para toda a família. Nós vamos orar para a Sônia Araújo, para o Cícero, para o Douglas. Eu quero orar também nessa madrugada para a Kelly, para a Lia Moreira, para a Riele. Hoje eu quero orar para o Leandro, para a Adriana, para o Álvaro, para o Enzo, para a Isadora, para a Nisley, para a Silmara Laranjo, para a Fernanda, para a Parecida, para a Fabiana, para o Leandro, para a Antônia, para a Zilma, para o Valdir, para o Edmar, para a Lucilene, para o Igor. Nós vamos orar para o Frávio, para a Denise, para a Raíssa, para o Fravinho, para o Gustavo, para a Zil, para o Beni, para o Antônio, para o Mesaque, Cláudio, para a Maria José, para o Isaac, Cláudio, para a Sofia, Rebeca, para a Sueli. Eu quero orar também para o Beto, para a Marô, para o Marconi, para a Nava, para o Moisés, para a Castorina, para o Lauro. O Lauro está na UTI, queridos. Nós vamos interceder a Deus por ele, ele vai sair dessa, em nome de Jesus. Eu quero orar para o João Lúcio Ferreira, para a Celiane, para o Paulo, para o Eduardo, para o João Vitor, para a Ariana, para a Nívia, para o Cristian, para o Cristófor, para a Kraudeaua. Esse nome aqui está meio complicado aqui. Ele escreveu Chau-de-u-a. Então, Deus sabe quem é. Eu quero orar por Francisco. E para você que está conectado conosco. Castorina, nós estaremos orando por você, querida. A Lourdes Cardoso está conectada. A Marisa Ribeiro está conectada. A Castorina está conectada. E Deus vai abençoar essas pessoas. Que bênção, que maravilha. Maravilha de Deus nessa madrugada. O Senhor está operando na vida dessas pessoas. E vai operar, o Senhor vai liberar nesta madrugada. bênção sobre a vida de cada um. Se o trovão e o mar se erguendo, vem sobre a tempestade, nós vamos voar. Se o mar se fechar para nós, nós vamos atravessar por sobre as águas. Se o deserto nos atingir, Deus vai nos ajudar a atravessar o deserto. Se cansarmos, Ele vai nos carregar no colo. Porque o Senhor nos ama, o Senhor quer que sejamos abençoados. O prazer de Deus é mandar as bênçãos do alto para cada um de nós. E Jesus Cristo, teu amado Filho, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E nós vamos receber a graça de Deus nessa noite. Ninguém, nada, vai impedir de sermos abençoados. Porque o Senhor nos cobre com o teu sangue. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu sei que temos que passar por provações. Mas eu sei que Deus vai nos honrar. E vai nos abençoar. E nós vamos alcançar a graça de Deus. Porque o Senhor é maravilhoso. E Ele vai nos honrar nessa noite. Tudo que estivermos passando de ruim, vai passar. Ô Elísio, que bom ter você aqui, querido. Deus te abençoe. Fica aí até no final da oração, que nós vamos interceder a Deus por você, por a tua família. Nós vamos profetizar as bênçãos do céu sobre a tua vida. Sobre a vida dos teus filhos, da tua esposa. Eu tenho muita alegria no coração, muito prazer em ver as pessoas conectadas para orar comigo. Eu tenho certeza que vocês estão aí, não é por um acaso. Deus escolheu vocês nessa madrugada para receber as bênçãos de Deus. Então, fique firme aí. Ore comigo, mas ore com fé, com confiança. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. É o Deus da ciência. É o Deus do impossível. É o Deus maravilhoso. Tão bom que deu-nos o teu amado Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nossos lugares. A Castorina está pedindo para nós orarmos para os seus bisnetos. É seus bisnetos. É para Lucas Henrique e Carlos Henrique. É isso, né? Carlos Henrique, duas vezes. Que Deus abençoe, querida. Nós vamos orar por eles. Abre o seu coração para Deus. Acredita que o Senhor vai abrir as portas dos céus. O Senhor vai mudar a tua história nessa noite. O Senhor vai escrever uma nova história para a sua vida. O Senhor vai liberar as bênçãos dos céus sobre a tua vida nessa madrugada. Creia. Creia no poder de Deus. Creia que Deus é fiel em cumprir com a sua promessa. Vamos falar com Deus. Eterno e glorioso Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Senhor, aqui estamos mais uma vez. Te agradecendo pelo ar que respiramos. Te agradecemos, meu Deus, pela tua misericórdia. Por mais esse dia de vida. Pelo teto que nos abriga. Te agradecemos pela nossa família. Eu te agradeço, meu Deus, pela minha esposa, pelas minhas filhas. Eu te agradeço pelo meu filho. Eu te agradeço pelos meus gêmeos, minha nora, meus netos. Eu te agradeço pela minha irmã e todos os meus sobrinhos. Eu te agradeço pelos meus primos, Senhor. Que o Senhor libere agora a bênção para cada um nesta noite, Senhor. Aonde eles estiverem. Senhor, abençoe toda a minha família, Senhor. Que o Senhor estenda as tuas mãos em direção a cada uma dessas pessoas que estão conectadas contigo através dessa oração. Conforme diz o fundo musical, meu Deus, tudo vai passar. A angústia, a tristeza, a enfermidade, os problemas vão passar. O Deus que nos enviou aqui é o Deus da verdade. É o Deus do poder. Eu quero agradecer, nesse instante, meu Deus, pelos irmãos que estão conectados e orando comigo. Para os irmãos lá da parada obrigatória, Jesus. Que o Senhor vai abençoando a todos. Abençoa minha sobrinha Neide. Abençoa minha irmã Tereza. Abençoa toda a sua família. Abençoa o Carlos Antônio. Abençoa o Antônio Carlos, o Carlos de Eduardo, as esposas, os filhos. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, o nosso querido irmão Elísio. Abençoa a nossa irmã Castorina e toda a sua família, os netos, bisnetos. Abençoa a Riele. Abençoa, meu Deus, a minha filha, a Jane e Márcia, o Gilberto. Abençoa a Letícia, o Samuel. Abençoa, meu Deus, a Gislaine, o Beto. Abençoa a Caroline. Abençoa a Jesus, o Anderson, a Eliane, a Graziele, a Isabele. Meu Deus, abençoa o nosso conselho de pastor, o qual eu faço parte, meu Deus. Abençoa o presidente Osório Doce. Ele está conectado, orando comigo agora. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a família dele, a congregação. Abençoa, meu Deus, todos os seus membros. A tua igreja, Senhor. Esse ministério. Que o Senhor vai abençoando todos os pastores, meus amigos. Que o Senhor, meu Deus, vai abençoando, meu Deus, a vida de cada um. Senhor, a Michele. Que o Senhor agora, meu Deus, tire esse problema que está na vida dela. A saúde dela, meu Deus. Que ela está precisando muito da tua ajuda e da tua bênção. Senhor, estenda as tuas mãos sobre a Michele, sobre o seu pai, Júlio, sobre a sua mãe, Lourdes. Abençoa os seus irmãos, os sobrinhos. Abençoa, meu Deus, as cunhadas. Que o Senhor abençoe toda essa família, Jesus. Cubra com a tua graça, meu Deus. Ó, Senhor amado, eu creio que o Senhor nessa madrugada está nos abençoando. Eu creio que o Senhor está respondendo as orações. Eu creio, meu Deus, no milagre. Eu creio, Senhor, no teu poder. Por isso, nesse instante, eu quero determinar, Senhor, as bênçãos do céu sobre a vida de cada um dos teus filhos, que estão conectados conosco. Aquelas pessoas que nos pediram oração e os seus nomes estão aqui escritos no caderno. Visite a todos, meu Deus, nesse instante. Senhor, visita Lourdes, visita o Zezinho, visita o Márcio, meu Deus. Ó, Jesus, tem misericórdia, meu Pai, que o Senhor libera, meu Deus. As bênçãos sobre cada um, liberta o Severino desse maldito vício de alcoolismo. Senhor, repreenda o diabo que coloca os vícios nas pessoas. Satanás que tem colocado o desejo das pessoas usarem drogas, usar tabagismo e alcoolismo. Repreenda, meu Deus, essa força do mal. Quebre essa corrente de Satanás. Disfarça toda a tua obra. Que eles caiam por terra agora em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor abençoe agora essa pessoa que está com depressão, essa pessoa que está ansiosa. Vai liberando as bênçãos, vai liberando, Senhor, a saúde, a paz, a alegria. Visita os hospitais, os sanatórios, os presídios. Meu Deus, que o Senhor abençoe todo o Seu povo na face da terra. Abençoe o nosso prefeito. Abençoe os vereadores, as autoridades. Abençoe a nossa cidade, Senhor. Abençoe o meu bairro, a minha rua, os meus vizinhos. Abençoe, meu Deus, o nosso Estado, o governador, os deputados estaduais. Abençoe os meus secretários. Abençoe o nosso país, a nossa nação, o presidente. Ajude ele a governar o nosso país com punhos de aço, meu Deus. Senhor, que o Senhor esteja abençoando os ministros, os deputados federais, os senadores, os secretários. Meu Deus, abençoe o nosso povo brasileiro. Que o Senhor repreenda esse maldito vírus que tem atingido, que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Que ele caia por terra e quem se contaminou seja curado em nome de Jesus. Senhor, nos proteja deste mal. Nos proteja, Jesus. Nos cubra com teu sangue. Não deixe esse maldito vírus chegar até a nós, meu Deus. Que o Senhor libera as bênçãos nessa noite. Que o Senhor vai abençoando, meu Deus. Abençoe a Elaine, Cris, Rufino com a sua família. Abençoe, meu Deus, o Elísio com a sua família. Abençoe, meu Deus, a quem estiver conectado conosco nesse instante com a sua família. Vai abençoando, Senhor. Vai dando a tua graça. Vai manifestando o teu poder. Abençoe os nossos comerciantes, os empresários. Abençoe, meu Deus, os patrões, os funcionários. Abençoe, meu Deus, que a nossa cidade seja próspera e abençoada. Que ela cresça. Meu Deus, não deixe que o mal atinja a nossa cidade. Não deixe que o diabo venha colocar, meu Deus, o seu intrometimento nas vidas das pessoas. Que as pessoas recebam a tua graça. Receba a tua cura. Receba a libertação. Receba a paz. Receba agora, Senhor, as bênçãos dos céus. Abra a porta do emprego a quem estiver desempregado. Que o Senhor unja esse copo com água. Consagre essa peça de roupa. Consagre essa fotografia. Consagre, meu Deus, esse documento, meu Pai. Abençoe essa pessoa que está orando pelo seu filho nesse momento. Abençoe esse papai que ora pelo seu filho, a mamãe. Abençoe os filhos que oram pelos seus pais. Abençoe, meu Deus, os irmãos que oram para os irmãos. Abençoe os irmãos que oram para os primos. Enfim, Senhor, vai abençoando todo o ramo familiar. Abençoe toda a família, meu Deus. Dessas pessoas que buscam a tua presença junto comigo. Senhor, que o Senhor, meu Deus, estenda as tuas mãos fortes e poderosas. Que o Senhor estenda as tuas mãos santas sobre nós, meu Deus. Que a tua graça, o teu amor, meu Deus, seja sobre nossas vidas. Pai, eu creio no poder da oração. Eu creio na tua justiça. Eu creio no teu amor. Eu creio na tua palavra, na tua promessa. A tua palavra diz que tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor diz que aqueles que buscam, encontram, nós estamos, buscamos e vamos encontrar. Meu Deus, abençoe a Josiata, Senhor. Que o Senhor vai abençoando a todos que estão orando comigo nessa madrugada. Senhor, dê oportunidade a eles para voltar a orar comigo meia-noite que vem também, Senhor. Que o Senhor libere agora, Senhor, o desejo do coração dos teus filhos. Vá respondendo esses pedidos, meu Deus. Tem pessoas ali pedindo. E eu creio que o Senhor vai responder. Porque o Senhor é bom. Eu creio no teu poder, na tua graça, Senhor. Jesus, estenda as tuas mãos sobre nós. Guarda-nos, meu Deus. Que nós estamos aqui, conforme diz a tua palavra, orar sem cessar. E todas as meia-noites nós estamos aqui orando. E toda madrugada, Senhor, nós oramos também. Que o Senhor visita o coração de cada um, Senhor. Meu Deus, honra a fé dessa pessoa. Guarde, meu Deus, esse lar. Proteja do mal. Feche essas portas e essas janelas, para que não entre o mal, Senhor. E toda obra do diabo caia por terra. Tudo que não presta, que estiver dentro dos nossos lares, meu Deus. Retire agora, Senhor. Meu Deus, aumente a nossa fé, a nossa confiança. Guarde-nos, meu Deus. Que o Senhor visita o Cedraque. Visita o Mesaque. Visita o Isaac. Visita essa família, Jesus. Meu Deus. Eu sei que o Senhor é fiel em cumprir com a sua promessa. Abençoa a família Cardoso, meu Deus. Que o Senhor vai abençoando, Jesus. Eu creio que o Senhor está visitando o Júlio, a Lourdes, a Michele. Eu creio que o Senhor está visitando essa família. Meu Deus, guarda-nos de pecar contra Ti. Abençoa a minha filha Renata e Rafaela. Abençoa a minha esposa. Abençoa, Senhor, toda a minha família, os meus parentes, os meus amigos. Libera aí, Jesus, as bênçãos. Libera aí, meu Deus. Eu profetizo agora a bênção sobre a vida de cada um dos irmãos que estão conectados. São vários. Mas o Senhor conhece a todos. Então, em nome de Jesus, receba aí a bênção de Deus na sua vida, nessa madrugada. Que o Senhor visite o teu coração. Que o Senhor, meu Deus, faça acontecer o desejo do seu coração, aquilo que você está pedindo. Receba aí, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, nessa noite, estar liberando para você o impossível de Deus. Que o Senhor possa estar guardando a tua casa. Guardando a tua família. E te protegendo. Assim como eu peço proteção a Deus. Senhor, coloca o teu escudo em nossa direção. Nos proteja dos ataques satânicos e malignos. Nos livra das frechas e dos dardos que eles atiram e lançam em nossa direção. Nos guarda, Senhor, de todo mal. Derrama teu sangue, Jesus, sobre nós e nos proteja, Senhor. Que essa madrugada seja a madrugada de bênção, sono suave, que o Senhor abençoe o dia que se iniciou. Que seja um dia de muita paz para cada um dos teus filhos. Meu Deus, eu creio que o Senhor está liberando agora, Senhor, as bênçãos dos céus para essas pessoas. Eu creio que o Senhor está visitando. Eu creio que o Senhor já está escrevendo uma nova história na vida dessas pessoas. Eu creio que a partir desse momento, aqueles que creem, a vida vai mudar. A vida vai sorrir para eles. Porque o Senhor está abençoando nessa madrugada. Assim eu profetizo. Eu decreto, eu determino que isso aconteça na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Para você que colocou o copo com água, toma tua água com fé. Acredite no poder de Deus. Acredite na unção do Espírito Santo. E toma tua água com fé agora. Graças ao nosso querido bom Deus. Queridos, muito obrigado pela tua companhia. Te convido, ou melhor, eu te convoco para vir na meia-noite que vem para nós orarmos juntos. Receba aí a graça de Deus na sua vida. Receba aí as bênçãos do Senhor. Tome posse aí agora da tua vitória. Em nome de Jesus. Diga assim, eu fui abençoado por Deus nessa madrugada. E receba aí a tua bênção em nome de Jesus. Que todo o mal, que todas as coisas que não prestam, vai sair agora. Em nome de Jesus. Que esse final de noite seja de paz. Um sono suave para você, para a tua família. Que esse dia que se iniciou, seja um dia de muita bênção, prosperidade, saúde, paz, junto com a sua família. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja vindo e reina em cada coração, agora e para todos sempre. Amém. Tome posse da tua vitória agora, dizendo amém. Até a meia-noite que vem, se Deus assim nos permitir. Amém.